Pronto, já começou a palhaçada. Venham ver, venham ver. Venham ver a fritaria. Vem ver, venham ver, venham ver, venham ver. Venham ver, venham ver, venham ver. Venham ver, venham ver, venham ver, venham ver. 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 Hoje em Santa Vida, vivi tudo o dia Curti com a minha amiga, uma garrafa para nos brindar Hoje em Santa Vida, vivi tudo o dia Curti com a minha amiga, uma garrafa para nos brindar